A proposta apresentada pela Caixa Econômica Federal foi aprovada pelos seus empregados durante a Assembleia realizada nesta sexta-feira, 11 de outubro. O reajuste foi de 8% no salário, vales alimentação, refeição, 13ª sexta e auxílio creche babá. A mobilização dos bancários foi fundamental para arrancar na mesa de negociação a manutenção da PLR social, que estabelece a distribuição linear de 4% do lucro líquido entre todos os empregados. Outro avanço conquistado foi na promoção por mérito. A Caixa propôs a redução de 70 horas para 10 horas de curso da Universidade Caixa para que seja computada na promoção. A compensação dos dias parados terá de ser feita até o dia 15 de dezembro, em no máximo uma hora por dia, o que representaria iniciar 71% dos dias parados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL